O advogado do empresário afirma que foi pego de surpresa, tanto que ele estava no exterior quando o cliente foi preso. José Augusto Branco faz duras críticas à Operação Mar Aberto, que resultou na prisão de seis membros da mesma família. Mas o defensor ressalta que representa apenas José Pinteiro da Costa Neto. Ao analisar os autos, agora que eu realmente me concentrei no procedimento, eu chego a uma visão, para mim, escandalosa, certo? Um empresário que tem um autodifração lavrado contra ele e a delegacia é comunicada e instaurada em 2012. Esse empresário nunca é ouvido, nunca foi chamado para esclarecer qualquer fato na delegacia e surpreendentemente, em 2019, é acordado em casa, não só ele, como toda a sua família, com a prisão preventiva decretada. O advogado questiona os valores apresentados como sonegação fiscal. Ele diz ainda que algumas notificações feitas pela Receita Federal ainda estão sendo questionadas na Justiça. Além disso, o defensor acredita que esse tipo de informação só poderia ter sido levantada pela Polícia Federal. Realmente existe, dentro da investigação, cruzamentos de dados, quebraram o sigilo bancário de várias pessoas. E aí vem dizer que houve movimentações financeiras atípicas. Isso não é atribuição da Polícia Civil. Movimentação financeira atípica e falta de justificativa a imposto de renda não são atribuições da Polícia Civil. E não é o simples fato de, na sua conta, ter tido uma movimentação que você entende que é incompatível, que gera uma lavagem de dinheiro. Muito distante isso. Aliás, dentro desse procedimento, e vai ser provado, existem, inclusive, pessoas que receberam heranças vultuosas e que sequer a Polícia apurou isso e já disse que era lavagem. A operação foi deflagrada na última sexta-feira. Além de José Pinteiro Neto, foram presos os dois filhos dele, a esposa, a cunhada e um sobrinho. De acordo com a polícia, todos são investigados por crimes tributários, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Os valores sonegados podem chegar a 65 milhões de reais. 11 empresas compõem o conglomerado da família Pinteiro, incluindo um estaleiro e uma marina. Durante a operação, foram apreendidos 24 mil reais em dinheiro, 12 carros de luxo, 4 embarcações, além de relógios e joias.